Olá pessoal, aqui é a Leonice Camargo e hoje eu vim trazer uma receita muito especial para vocês. Hoje vamos aprender a fazer um cheesecake com geleia de frutas vermelhas que fica simplesmente fantástico. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos cortar um pedaço dessa delícia? Vamos ver como ficou. Hum, olha a nossa cheesecake, ela fica fantástica. Olha a espessura da massa, a cremosidade do recheio e a acidez dessa geleia incrível. Olha, pessoal, essa cheesecake é grande, dá oito frutas dessa grande. Olha que linda. Eu tenho certeza que vocês vão amar, pessoal. Olha isso, a crocância da base, a suculência do recheio. Hum, fica incrível. Bora aprender essa delícia? Pessoal, para darmos início ao nosso cheesecake, nós vamos começar pela base de uma massa sucrita, que é uma massa quebradiça, que é tipo uma massa de biscoito amanteigado. Nós vamos começar aqui com 200 gramas de farinha de trigo, tá? Eu vou peneirar essa farinha. Gente, a gente não peneira a farinha por conta de bichinho ou alguma coisa assim. A gente peneira para que ela fique mais leve e airada. Às vezes o armazenamento traz umidade. E o ato de peneirar essa farinha contribui para o nosso resultado. Juntamente com a farinha de trigo, eu vou adicionar 80 gramas de manteiga sem sal, cortada em cubinhos. Essa parte do processo é muito importante para o resultado. Eu não quero sovar. Com a ponta dos dedos, eu vou desmanchando a minha manteiga gelada com a farinha. O que eu quero formar aqui? Uma espécie de uma areia, de uma farofa. Eu quero incorporar minha manteiga gelada aqui com o meu trigo. Porém, sem sovar demais essa massa. Sem manipular. Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês. Em massas onde queremos crocância, nós não desenvolvemos o glúten. Ou seja, quanto menos a gente manipular, ela melhora o resultado que vamos obter. Ok? Importante o fato da minha manteiga estar gelada, tá? Se você for trabalhar com uma manteiga já em ponto pomada, derretido, não vai obter nessa massa o mesmo resultado. Ok? Ok? Olha só a textura da nossa massa, que delícia. Olha, eu formei uma areia. Tá vendo? Se eu apertar até concentra, ó. Então, quando chegarmos nesse ponto, daí nós vamos entrar com os outros ingredientes. Aqui eu tô entrando com 100 gramas de açúcar refinado. Vou colocar também uma, duas gramas de sal, tá? Vou dar uma misturadinha aqui, nesses ingredientes secos com a arinha que eu formei, tá? Olha. E agora eu vou entrar com 20 gramas de clara de ovo. É isso mesmo, pessoal. Eu pesei a gema e a clara separado, porque eu preciso de 20 gramas de clara e 27 gramas de gemas. Ok? Daí vocês vão me perguntar, Leodenice, mas quanto de ovo tem aqui? Sinto muito, gente. Confeitaria é uma medida exata. Não é maldade da minha parte não querer passar pra vocês os ingredientes em xícaras, tá? Não é maldade. É porque não conseguimos o mesmo resultado, tá? Aqui, por exemplo, eu usei... Como o meu ovo tem ovo de 40, tem ovo de 50, tem ovo de 60 gramas. Aqui, como o meu ovo hoje era bem do pequeno, eu usei praticamente duas gemas, mas eu não cheguei a utilizar uma clara, tá? Então, realmente tem o ponto correto, tá bom? Eu não quero sovar demais. O que que eu quero? Formar uma massa agora. Então, tava tudo bem misturado, agora eu vou agregar os meus ingredientes, olha. Pra mim, formar uma massa aqui firme. Até por isso, é bem bacana você sempre estar com a bancada higienizada, tá? Pra que nesse momento aqui, facilite eu juntar a minha massa aqui sem sovar, ok? Só agregando mesmo. Gente, olha que massa linda. Eu não quero sovar pra não desenvolver o glúten e conseguir a textura que eu quero, tá? Então, uniu a massa, é isso aqui mesmo. Você viu que não vai água, nada. Por isso, a importância de pesar bem certinho os ingredientes. Eu vou embalar essa minha massa, tá? Bem embaladinha. Lembrando que massas com grande proporção de gordura, são veículos de sabor gordura. Se você levar a massa aberta, ela absorve o cheiro de outros produtos que estão na sua geladeira. Então, eu vou embalar bem, como eu embalei aqui. E eu vou levar essa massa em geladeira pra descansar. Por pelo menos uma hora, pra ela ficar bem gelada e a gente voltar a trabalhar com ela. Ok? Voltamos já. Bom, pessoal, minha massa já descansou, ó. Tá bem mais firme, tá? Eu até dou uma apertadinha nela, já, pra dar um formato mais redondo. E agora, aqui, eu peguei... Se você não tiver plástico em casa, você pega esses saquinhos próprios pra refrigeração, ó. Tá vendo que tem a marca? Eu abri dois saquinhos no meio, tá? Porque a gente precisa abrir essa massa entre plásticos. Ou também poderia ser no papel manteiga, tá? Eu vou assar nela no papel manteiga. O que que a gente tá fazendo aqui? A base da nossa cheesecake, tá? Então, eu tenho que abrir mais ou menos do tamanho que eu quero as minhas cheesecakes. Se eu quiser monoporção, ou seja, fazer aquelas cheesecake individuais, eu vou cortar em bolinha posteriormente. Eu, no meu caso, nós vamos fazer uma grande, certo? Ela racha, sim, porque ela tá fria, é uma massa amanteigada. Então, se você quiser ir ajudando, ó, com as mãos, ela tá bem firme, ficou na geladeira, a dar um formato, né, mais arredondado, ok. E aí, depois você estica o plástico, tá? Virei pra ajeitar o plástico pro outro lado também. E, ó, e abrir. Como aqui, ó, eu tenho um formato bem irregular em volta, ó, rachado, você pode vir e dar uma ajudinha com as mãos antes de finalizar. Vamos ter uma base aqui, mais ou menos, ó, a gente já tem um bom de 25 centímetros aqui. E ainda sobra massa em volta, ok? Ó, a abertura da massa vai depender diretamente do cheesecake. Eu não gosto de deixar tão fina nesse momento, porque eu quero que tenha uma basezinha interessante na hora de comer, equilibrada entre massa e recheio, tá? Então, muito cuidado também, pra não deixar nas pontas muito fino. Abra por igual, tá? Vai ficar aqui, mais ou menos, olha, uma espessura, pelo menos aí, de uns 3 milímetros, tá? Como eu vou fazer uma grande, eu tenho aqui um aro desse regulável, tá? Não precisa ser o regulável, é o que eu tenho aqui. Ó, eu vou até medir, mais ou menos, o cheesecake do tamanho que eu quero, pra ficar bacana, pra dar uma ideia pra vocês. Essa massa dá um cheesecake certinho. Aqui o meu tá dando 26, 26 de diamante, certinho, tá? Já vou deixar aqui, que é o tamanho que eu vou utilizar. Eu vou pegar aqui um papel manteiga, tá? E vou colar aqui na minha massa, porque eu quero assar sobre o papel manteiga. Você já poderia ter aberto em cima dele. Olha aqui, daí eu viro e coloco o papel manteiga aqui na minha forma, tá? Ó, vou ver se ficou alguma irregularidade, tá? Tá tudo ok, bem bonito a minha massa. Passo muito importante, eu vou ter que vir com um garfinho, olha, furão. Tá? Furar bem essa massa. Por quê? Porque senão ela vai inflar, ela vai dar uma subidinha conforme tá assando e não vai dar o resultado que eu quero. Eu quero um disco fino, crocante, que fique delicioso com a combinação da minha cheesecake. Quando você levar essa base pro forno, já tem em mãos, tá? Já tem aí com você o aro que você vai cortar. Vocês vão entender, esse processo é muito rápido, porque a gente vai precisar cortar ela quente ainda. Então, você já tem que ter do lado aí disponível o aro que você vai montar as suas cheesecakees, tá? Se for em mini porções, o cortador é referente aí ao tamanho da sua porção. Quanto mais furadinho, pode parecer com beira, mas você vai ter um resultado mais satisfatório, tá? Então, eu vou levar pra assar 180 graus e volto pra mostrar pra vocês certinho quando ela tá no ponto certo, ok? Vamos lá. Pessoal, acabei de tirar do forno. Olha só, começa a corar por fora, tá? E no centro. Agora, uma massa de biscoito, quando a gente acaba de tirar do forno, ela ainda está mole. Depois ela esfria, então eu tenho que ser rápido. Nesse ponto, eu tenho que vir com o aro que eu vou fazer a minha torta e cortar o meu biscoito do tamanho do meu aro. Tá? Se eu não fizer isso agora, depois ele se quebra. Aquela hora eu medi pra vocês 26, porque eu sempre meço um pouquinho maior pra não ter erro. Mas aqui, agora eu regulei meu aro, ele tá exatamente com 25 centímetros de diâmetro. Então, eu vou cortar, ó, o meu biscoito bem cortadinha. Agora, eu vou deixar esse biscoito esfriar pra mim obter a minha plaquinha de biscoito já fria. Vamos tirar aqui pra vocês verem. Dá pra tirar, ou mesmo dá pra deixar ali. Assim, olha, eu já tenho o meu aro certinho marcado. Agora, enquanto esfria, a gente pode adiantar o processo da massa da nossa cheesecake, né? A base está pronta, agora nós vamos fazer a massa, que seria o recheio, e depois vem a cobertura. Bom, pessoal, com a nossa base já pronta, agora nós vamos fazer o recheio. Eu vou utilizar aqui uma planetária com batedor raquete. Não tem planetária, não tem problema nenhum, bate a mão. É muito tranquilo, é só misturar bem. Eu vou começar aqui com o Queen Cheese. Eu tenho uma quantidade aqui de 700 gramas de Queen Cheese, porque eu tô fazendo, né? Um cheesecake grande, tá? Eu vou ligar a minha planetária, se fosse a mão a mesma coisa, e mexer bem, até esse meu Queen Cheese ficar bem maleável, cremoso, tá? Porque ele vem um pouquinho duro, né? Então a gente tem que dar uma... Ó, mexeu aqui, ficou bem molinho, ou mexeu bem com a colher, tá bom. Eu vou entrar com o açúcar. Eu tenho aqui 180 gramas de açúcar. Eu vou ligar a planetária numa velocidade baixa e vou colocando esse meu açúcar aos poucos, tá? A mesma coisa agora eu vou fazer com os meus ovos. Eu tenho aqui 200 gramas de ovos, tá? Clara e gema já misturado, pesei 200 gramas. E aqui eu tenho suco de dois limões kaiti. Então agora com a planetária ligada, eu vou despejando os ovos ao pouquinho e na sequência o limão também. Aqui tá pronta. Ficam algumas bolinhas mesmo de queijo. Se você quiser que fique bem, bem lisinha, mas não vai dar interferência não, tá? É só você, antes de colocar o limão e os ovos, o açúcar você já desgruda de volta. Tá? Quando ela tá mais grossa. Porque daí ela dissolve o quintis com o açúcar, né? E depois não fica assim, essas pequenas imperfeições, tá? Só que isso não altera o resultado da nossa cheesecake não. Nossa massa tá pronta. Se você quiser, aqui é a hora de colocar alguma essência do seu gosto, tá? E bater aqui junto. Eu não coloco porque eu quero realmente preservar o sabor da minha geleia, tá? Que eu vou utilizar uma geleia natural, bacana. E o sabor do meu queijo. Olha só pessoal, aqui já esfriou um pouco, já virou um biscoitão, tá vendo? Eu vou deixar a forma aqui do lado, mas eu vou utilizar ela mesmo, quer? Olha só, é claro que eu já roubei um pedacinho de massa aqui. Nós não marcamos, ó, eu vou vir com cuidado, em volta, ó, e tirar a parte que nós marcamos. Tá vendo? Vira um biscoito mesmo, fantástico. O sabor dessa massa, gente, pra um biscoitinho amanteigado, essa partinha aqui, no caso as laterais, a gente pode dispensar. Dispensar não, porque eu tenho certeza que você vai querer comer tudinha. Hum, tá? Então, ó, a gente vem, ó, e dispensa essas partes. Olha isso, olha isso, sente só. Olha, isso porque ela tá morna ainda, tá? Hum, gente, leite de biscoitinho é um dos melhores que eu faço. Bom, qual o cuidado que você tem que ter? Se você deixar secar essa plaquinha no forno tempo demais, você não consegue cortar. Tá? Porque se tiver assim, como na corada, igual nas laterais, você não consegue marcar. Quando sai do forno, já tá muito crocante, ó. Olha o barulhinho, sente só. É muito crocante. Nossa, fica delicioso. O que eu faço agora, com todo cuidado? A gente vem... Olha isso, gente, que tetezinha essa parte. A gente coloca aqui na forma de louco, tá? Eu vou pegar meu aro. Agora, pessoal, a gente vem com todo cuidado e despeja nossa massa, né? Nosso recheio do cheesecake aqui em cima da nossa base, ok? Pessoal, pode observar, se você não colocar o aro certinho, tiver alguma alteraçãozinha, pode até vazar um pouquinho, igual aconteceu aqui, tá? Ó, nos outros lados ficou certinho, se o aro estiver torto. Por isso que é importante cortar na hora, tá? Agora, o nosso cheesecake aqui tá pronto, eu vou levar pra assar em forno a 100 graus Celsius, tá? O cheesecake, ele se assa numa temperatura mais baixa mesmo, ok? Bom, pessoal, acabei de tirar do forno. Olha só, eu deixei assando a minha cheesecake por exatamente uma hora e meia. 90 minutos a 100 graus Celsius. Eu esqueci de passar também pra vocês que no meu forno, a base dela de biscoito demorou 20 minutos a 180 graus, somente com a resistência de baixo ligada, tá? O meu forno é elétrico. E também a cheesecake, que demorou uma hora e meia, também somente com a parte de baixo ligada, ok? Quando a gente tira, ó, se eu chacoalhar, ó, tá duro, tá vendo? Não vai se mexer. Se eu colocar o dedo igual eu já coloquei aqui, olha, vai até sair um pouquinho no meu dedo, olha lá. Só que, ó, a gente sente que tá duro. Eu estrago ali com o dedo, mas tá durinha. Só que ela é super cremosa. O que que vai acontecer? Quando eu gelar essa cheesecake, que ela vai tomar a textura dela de ficar mais firme. Então, você vê que fica uniforme, linda. Só onde eu pus o dedo pra ver que marcou, ó. Ela tá absolutamente, ó, firme, tá? E agora eu vou deixar gelar pra gente poder desenformar e finalizar, ok? Bom, pessoal, depois que ela esfriou, olha só como ela meio descola da lateral. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que sempre tem que untar o aro com óleo, tá? Eu untei bem o aro com óleo antes de levar pra sala. Só que agora eu pus pra gelar a torta, né? E agora elas vão ter que ser bem rápidas. Como vem o biscoito. Certo? Agora, ó, com uma faquinha, eu vou dar uma desgrudadinha do biscoito só pra ter certeza que soltou, tá? Aqui já vai soltar. Então, nessa cheesecake, eu vou utilizar essa geleia de framboesa com morango que nós fizemos aqui no canal, tá? Eu fiz ela um pontinho mais firme pra ficar bacana na cheesecake. É, eu vou colocar o link aqui na tela pra quem não assistiu essa aula ainda ou vai ter na descrição do vídeo. Se você não quiser fazer geleia, você pode comprar uma geleia pronta, tá? Pra tá fazendo esse cheesecake, não tem problema. É claro que o sabor dessa nossa geleia faz toda a diferença no cheesecake. O que eu vou fazer aqui, ó? Ensinar um outro modo de pesar pra vocês, pra quem vai trabalhar com venda. Eu tenho bastante geleia, eu vou usar pouco. Então, eu vou zerar a balança. Então, o quanto eu tirar de geleia tá aqui, é o tanto que a gente utilizou na nossa cheesecake, ok? E vou fazer uma generosa camada aqui de geleia, tá bom? Nossa geleia, ela tem pedaços de morango inteiro, tá? E fica incrível nesse cheesecake. Não precisa ir muito na bordinha, tá? Porque pra que se mantenha em cima, que ela vai automaticamente cair. Por isso que até que eu deixei essa aqui um pontinho mais firme. Pessoal, essa é uma cheesecake grande, né? Ela tem 25 centímetros de diâmetro, tá? Então, é um doce que, se você for vender aí num café, numa delicatese, né? Mesmo numa padaria, você vai ter um valor bem mais agregado, um valor elevado nesse prato. Então, ela fica cara, mas ela dá uma boa quantidade aqui, ok? Eu utilizei aqui, como ela tá mais boa, só acabei utilizando 500 gramas de geleia, tá? Vai aí do teu gosto. 500 gramas, coloquei pra vocês verem. Geralmente, é a quantidade que eu uso na de frutas vermelhas ou de franguesa com morango, como essa daqui que nós estamos fazendo hoje. Bom, pessoal, vamos aqui tirar com o nosso... Olha! Que linda a nossa cheesecake de frutas vermelhas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Você vê que a cheesecake, ela é fininha. Olha que linda! Se quiser, dá pra fazer um pouquinho mais grossa, tá? Mas ela fica maravilhosa, sim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!